Você quer ganhar uma renda passiva de forma fácil e sem mudar sua rotina diária? Conheça o Packet Share. Em um mundo onde a liberdade financeira é um objetivo comum, a renda passiva se destaca como uma meta estratégica. E o Packet Share é a solução perfeita para você. O Packet Share é um aplicativo inovador e fácil de usar que permite que você ganhe dinheiro simplesmente compartilhando a sua largura de banda de internet. Enquanto você navega na web, o Packet Share trabalha silenciosamente em segundo plano, transformando recursos não utilizados em uma fonte constante de renda. A ideia é simples, a internet é um recurso valioso e, frequentemente, utilizamos apenas uma fração da nossa capacidade de largura de banda. O Packet Share aproveita esse potencial não utilizado e o converte em uma vantagem financeira para você. Com ele, você pode transformar a banda larga ociosa em uma fonte de renda passiva, sem esforço adicional. Autonomia e facilidade. O Packet Share respeita sua autonomia, permitindo que você ganhe dinheiro sem interromper suas atividades diárias. Transparência e confiabilidade. A empresa por trás do Packet Share possui vasta experiência em tecnologia de rede e se dedica à inovação e ao empoderamento dos usuários. Eles oferecem dados em tempo real sobre seus ganhos e uso de largura de banda. Modelo de compensação justo. Ganhe até 0,20 dólares por GB compartilhado e até 0,10 dólares se estiver usando a plataforma Linux. O Packet Share está disponível para Windows, Android e Linux, mediante contato com a equipe de suporte. Não há limites para dispositivos e você pode usar IPS residenciais ou de data centers. Ao se juntar ao Packet Share, você não só ganha dinheiro, mas também contribui para transferências de dados importantes que impulsionam negócios e pesquisas. Faça parte desta comunidade que valoriza a colaboração e o progresso coletivo. Não perca essa oportunidade de transformar sua largura de banda não utilizada em uma renda passiva. Inscreva-se agora através do link H-TTPS, dois pontos, barra, barra, www.PacketShare.io, barra, ponto de interrogação, Code, igual, 50609B708186F9E e comece a ganhar hoje mesmo.